Eu quero convidar pra cantar comigo o cantor Jeremias Macedo Olha o talento desse rapaz É uma honra cantar com você Cantor Isaia Silva Canta comigo essa moda Quando acordar pela manhã Vê que a vida não tem mais razão Tá vivendo sem sentido Andando na contramão Quando o vento leva a brisa O seu sonho se esvai Quando perceber que a sua força Já se esgotou Dos seus olhos não cai lágrimas O seu pranto já secou Parece que é o fim Já não vê solução Vê que Deus entra em ação Muda o rumo te dá solução Recupera o seu ego perdido Traz de volta o seu lindo sorriso É aí que Deus entra em ação Muda o rumo te dá solução Recupera o seu ego perdido Traz de volta o seu lindo sorriso Pode sorrir Pode sorrir, Deus ganhou a você Levantar seu mistério Fazer você crescer E dar um reno no lugar de destaque Todos vão ver Vão ter que ver Você levantando o troféu da vitória Olhando aquilo que um dia plantou Dizendo pra todos que valeu a pena Ser fiel Ser fiel Tem coisa que na vida Que você irá ganhar Mas tem coisa que na vida Você vai ter que comprar Mas o importante é que há coisas que você Tem que conquistar Vai conquistar Ei, que Deus entra em ação Muda o rumo te dá solução Recupera o seu ego perdido Recupera o seu lindo sorriso É aí que Deus entra em ação Muda o rumo te dá solução Recupera o seu ego perdido Traz de volta o seu lindo sorriso Pode sorrir Deus vai honrar você Levantar seu mistério Fazer você crescer E dar um reno no lugar de destaque Todos vão ver Vão ter que ver Você levantando o troféu da vitória Olhando aquilo que um dia plantou Dizendo pra todos Dizendo pra todos que valeu a pena Vai conquistar Vai conquistar Obrigado, Zéia Silva Tamo junto, Jeremias Macedo